Aqui, no salvesintonia.com, deste sábado, um jornalista formado com diploma e tudo, que é conhecido, reconhecido, aplaudido e premiadíssimo na música. Faça o prazer em mim estar com a Ivete, contando um pouco das músicas que fizeram minha cabeça e que me fizeram me tornar um compositor. Nelson Coelho de Castro, salvesintonia.com, sábado ao meio-dia em ponto.